O cliente chega aqui na banca exigindo, exige tudo, parará pororô, mas não tem o dinheiro pra pagar o preço da exigência. Ela quer um produto de ouro, pelo preço daquilo que não presta. Se você quer um produto de ouro, pague o valor do produto de ouro. Quanto custa um produto de ouro? Preço de ouro. Mas não, quer pagar preço de não sei o que, de uma coisa que não presta. Que não vale a pena. Se você não tem como exigir, então não exige nada não. Compre um produto mais barato ou então fica sem. Porque se você quer levar um produto de ouro, você tem que pagar o preço de ouro. Porque um produto melhor, ele tem preço agregoriado. Agregoriado? Não tem nada com gregório. Agregado. Muito embora não seja nada de grego. Também não sei se é. Não sei. Mas como que vai exigir um trem que não tem o dinheiro pra pagar? Ou então que não quer pagar, né? Cada coisa... Ou então, antes que não tenha um produto de ouro. E aí nejore.